Vamos avaliar agora a equipa, nós não perdemos da primeira 11, só caiu, agora chegou o André, eu penso, quero chegar mais um avançado, mais uma defesa central, precisamos, e ficamos completos, e vamos ver, porque agora nós, eu quando evaluei o time, tenho só 10 estrangeiros, não tenho, eu não sei como é o TT, eu não sei como ele, porque eu não vi ele seis, sete meses, quase oito meses no campo, por isso não tivemos muitas oportunidades, temos bons jogadores turcos, também, que ajudam, mas nós como um estrangeiro, acho que somos a última equipa da primeira liga, da Superliga, que tem menos estrangeiros.